Amigos, vamos falar hoje sobre a folha da cana-de-açúcar, que se destaca entre as plantas medicinais, sendo empregada no tratamento do colesterol alto, disfunções sexuais, inflamações uterinas, febres, resfriados, infecções do trato urinário e diabetes, atuando também na depressão, insônia, ansiedade. Então, amigos, tá aí, ó, Deus dá tudo pra gente na natureza. E eu vou mostrar pra vocês como os antigos faziam o chá das folhas da cana para combater essas patologias. Amigos, bora lá fazer o chá das folhas de cana. Eu apresentei pra vocês, né, os pés de cana que a minha irmã tem lá no quintal. Retirei algumas folhas e trouxe pra fazer o chá pra apresentar pra vocês, que é um chá bem simples de se fazer. E da cana, gente, nós podemos aproveitar tudo. O caldo de cana é simplesmente maravilhoso, tá? Você tomando com cautela, o caldo de cana é ótimo para a saúde. E eu particularmente amo. Então, mas vamos falar sobre a folha da cana de açúcar, que se destaca entre as plantas medicinais, sendo empregada no tratamento do colesterol alto, disfunções sexuais, inflamações uterinas, febre, resfriados, infecções do trato urinário e diabetes. Então, pessoal, é uma folha que tem vários benefícios para a nossa saúde, né? Mas também o chá das folhas de cana atua também como um calmante, tá? É, combatendo insônia, né? Normalizando a pressão arterial e aliviando também o estresse. Atuando também na parte depressiva. Então, amigos, pra fazer esse chá é bem simples. Tem pessoas que fazem esse chá de modo infusão, mas eu vou fazer o chá como os antigos faziam o chá. Pois é o chá de folhas, tá? Então, por ser o chá de folhas para retirarmos bem o extrato, né? Do caso das folhas, nós deveremos fazer de modo decocção, ou seja, fervendo. Então, para um litro de água, eu vou colocar uma xícara de 200 ml de folhas picadas, tá? Caso você queira, você também pode pegar essa quantidade de folhas picadas, colocar na água, bater no liquidificador e fazer o chá. Vai ficar mais forte ainda. Mas eu vou fazer dessa forma, tá? Vou acrescentar essa folha, tá? Que tá bem picada. Na minha panelita favorita. Olha só. E vou acrescentar um litro de água. Vou deixar ferver fogo baixo, mais ou menos, uns 5 minutinhos. Depois deixar amornar, né? Então, é assim que eu gosto de fazer o chá das folhas. Porque se você fizer do modo infusão, não vai retirar o suficiente os extratos das folhas. Então, bora lá fazer do modo decocção, que seja fervendo aproximadamente de 3 a 5 minutos. Depois deixar abafado até amornar. Apresento pra vocês como que vai ficar essa delícia de chá. Bom, amigos. Prontinho o nosso chá. Ele feito em decocção, ele fica com essa tonalidade aqui. Uma tonalidade mais concentrada. Caso você queira bater no liquidificador, vai ficar ainda mais forte. O chá das folhas de cana também agem como opção para tratar cálculos renais, hemorroidas, alterações do útero. É uma planta muito utilizada na medicina popular brasileira para tratamento de problemas digestivos e hepáticos. Então, pessoal, tem vários benefícios para tomarmos o chá das folhas de cana. Quem não pode utilizar esse chá das folhas de cana? Pacientes em uso de anticoagulantes não devem ingerir o chá dessa planta, sob o risco de sangramento. Então, pessoal, preste atenção. Pacientes em uso de anticoagulantes não devem ingerir o chá das folhas de cana, sob o risco de sangramento. Então, são esses os benefícios e as contrasindicações do chá é esse que eu acabei de falar para vocês. Então, eu sempre falo para vocês, olhem na descrição do vídeo, pois é importante saber os benefícios e contrasindicações do chá. Esse chá também serve para as pessoas que estão com problemas de tosse, tá? Podendo se acrescentar mel, própolis para limpeza das vias respiratórias, que é tudo de bom. E o chá deve ser tomado 3 xícaras por dia de 200 ml, não mais do que isso. E deve ser guardado num pote de vidro com tampa, tá? E tomar durante o dia 3 xícaras de chá de 200 ml. É o suficiente, não durante muito tempo também. Então, uns 7 dias, depois pode parar. Então, pessoal, essa é a minha dica de saúde de hoje, o chá das folhas de cana, de açúcar, que é tudo de bom para a saúde. Um beijo no coração de todos e até mais. Tchau, tchau!